Olá, caríssimos estudantes, nobres colegas, professores. Estamos agora com o sétimo ano e veremos dois conteúdos no sétimo ano. O absolutismo monárquico e a expansão marítimo comercial europeia. Ambos possuem uma conexão muito forte, certo? Então vamos lá. O absolutismo monárquico consiste no poder político nas mãos do rei. Então, o rei decidia tudo. O rei era o maioral. O rei não devia satisfação à Constituição, porque ela não existia. O rei absolvia e condenava ao seu bel prazer. O rei concedia e tirava privilégios da maneira que ele achasse mais conveniente. Então, o absolutismo monárquico. O monárquico era o quê? Absoluto. O próprio nome já diz. Absoluto. Absolutismo. Então, o absolutismo monárquico surge em fins da Idade Média para início da Idade Moderna. Existiram, porque vocês sabem que na Idade Média o poder político era fragmentado. Então, com o absolutismo, ele deixa de ser fragmentado, passa a ser unificado na pessoa do rei. O rei, como eu falei, fazia tudo o que desejasse. Isso só foi possível graças à aliança do rei com alguns setores da elite. Por exemplo, a nobreza, a burguesia, e a igreja, que queriam o quê? Se fortalecer. Queriam fortalecer o Estado. Os nobres... Professor, mas o poder na Idade Média não estava com os nobres? Estavam, pessoal. Só que começaram a haver muitas rebeliões de camponeses e tudo mais. E os nobres, para sufocarem, sozinhos, eles não tinham condição. Então, passou ao quê? A exigir do Estado. Os burgueses, por quê? Porque queriam aumentar os seus negócios. Entendem? Então, é isso, o absolutismo. Os primeiros países europeus a entrarem nessa situação foram Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. O Estado português, a sua unificação começa mais ou menos em 1139. Começa mais ou menos em 1139. E se consolida mais à frente. A unificação da Espanha dá-se em 1492, quando os reis católicos expulsam da Espanha, de Granada, que era o último reduto muçulmano na Península Ibérica. Expulsam os mouros, os muçulmanos, os muçulmanos da Península Ibérica. Ibérica, pessoal. Então, vejam. Portugal e Espanha, como todo mundo sabe, ficam localizados na Península Ibérica. Mas, vejam. Todo regime político, ele precisa de uma legitimação teórica. Eu não posso chegar aqui e dizer, não, eu vou fazer isso porque eu quero, por isso mesmo, porque eu tenho um poder, eu quero e vou fazer e acabar a história aqui, quem manda sou eu. Eu tenho que legitimar. Eu tirei dois exemplos de teóricos do absolutismo. escritores que legitimaram o poder absoluto do rei. O primeiro deles foi o inglês Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que em seu livro Leviatã, Leviatã, que inclusive é citado na Bíblia, Leviatã, ele fala que O homem é o lobo do homem. Hominis lupus hominis. O que isso quer dizer? Que o homem vivia em constante guerra contra o seu semelhante. E por viver em constante guerra contra o seu semelhante, tinha que haver algo, uma força superior que protegesse um homem mais fraco do mais forte. Vamos tirar um exemplo. Você tem um iPhone. Trazendo para os dias de hoje, você tem um iPhone. E suponhamos que não existisse polícia, não existisse exército, não existisse cadeia, não existisse nada de punição. O que impede alguém de tomar seu iPhone? Nada. Alguém mais forte que você, Tomá? Nada. Entendem? Então, Hobbes diz que para que houvesse segurança, para que a propriedade fosse respeitada, para que o mais forte não subjugasse ou matasse o mais fraco, tinha que haver a figura do Estado. Tinha que haver a figura do Estado absolutista para frear essa tendência maligna do ser humano de viver em constante guerra contra o seu semelhante. Hominis lupus hominis. O homem é o lobo do homem. Só que também não só ficou nesse campo. Aí vem o cardeal católico, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet. Com a teoria do direito divino. Teoria do direito divino. É. Teoria do direito divino. O rei governa pela vontade de quem? De Deus. Então, se o rei governa pela vontade de Deus, se o rei está no poder pela vontade de Deus, quem pode tirar o rei do poder? Apenas Deus. Eu não posso tirar o que eu não dei. Quem deu o poder? Foi Deus. Segundo a teoria do direito divino. Então, o governante vai prestar contas a quem? A Deus. Ah, professor, mas se ele for um mau governante? Se ele for um mau governante, foi Deus que colocou ele ali para castigar o povo, porque estava pecando muito. Então, o povo tem que aguentar. Se ele for um bom governante, graças a Deus. Compreenderam? Teoria do direito divino de Jacques Bossuet legitimava isso. Legitimava esse poder absoluto nas mãos do rei. O maior exemplo de rei absolutista que nós tivemos foi Luís XIV, rei da França. O famoso rei sol. Veja, ele se autodenominava rei sol. Por quê? Porque todos os astros giram em torno de quem? Do sol. Quem é o astro brilhante? Quem é o astro que possui-lhes próprias? O sol. Luís XIV, ele falou, Letá se temoar. O Estado sou eu. A França sou eu. Vê como o cara se achava poderoso. E realmente ele era muito poderoso. Letá se temoar. Era como se o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dissesse, os Estados Unidos sou eu. Então Luís XIV dizia, a França sou eu. Seu filho, Luís XV, continuou absolutista e seu neto, Luís XVI, foi para a guilhotina. Literalmente perdeu a cabeça na Revolução Francesa. Então, vejam, o absolutismo é isso, pessoal. O Estado, nas mãos do rei. O rei concede e tira benefícios ao seu bel prazer, da maneira que ele quiser, da forma que ele achar mais conveniente. Estado absolutista. Não tem Constituição, não tem leis. Aliás, quem faz as... Se existem leis, quem fez a lei foi o rei. E se ele quiser mudar a lei, ele muda a lei. Entendem? Estado absolutista. Ah, professor, mas aí se esse rei absolutista quisesse mudar em favor do pobre, em favor do povo, não, aí ele está doido, tira ele do poder. Se ele tentasse ir para o lado do povo, tira ele do poder, que ele está doido, ele está prejudicando os nobres, ele está prejudicando a burguesia, aí o direito divino dele cairia. A expansão marítimo comercial europeia, pessoal. Vejam, os europeus, no final do século XV, para o início do século XVI, empreenderam essa expansão. Com que objetivo? Buscar riquezas, metais preciosos, fazer comércio, também novas terras e escravos também. Então, vejam, os europeus, eles ganhavam muito dinheiro com as especiarias, principalmente os italianos, os italianos, os genoveses e os venezianos. Nós chamamos italianos hoje, mas, naquela época, a Itália como país não existia. Existiam cidades independentes, cidades-estados, onde hoje é a Itália. Aí vocês dizem, professor, o que é uma cidade-estado? É uma cidade que é um país, é o mínimo país. É como se Pesquira fosse um país, Arco Verde fosse outro país, Belo Jardim fosse outro país. Cada um com suas leis e tudo mais. Compreendem? Então, os genoveses e os venezianos ganharam muito dinheiro com isso. Só que os outros povos europeus não conseguiam fazer, concorrer com eles. Nem conseguiam fazer esse negócio que dava muito dinheiro, as especiarias. O historiador Léo Huberman, no livro História da Riqueza do Homem, ele fala que as especiarias eram caríssimas. E o que eram as especiarias? Pessoal, o que hoje a gente compra barato. Era açúcar, sal, pimenta, noz-moscada. Hoje, coisas baratas. Vejam, Léo Huberman, ele fala que um saquinho de açúcar, pequeno, não era nem um quilo, chegou a figurar em presentes para princesas que iam se casar. Por aí vocês tiram como essas coisas eram valiosas. então todos queriam. Só que quem tinha um monopólio disso? Os italianos, genoveses e venezianos. Então, os portugueses tentaram chegar às Índias, ao Oriente, contornando a África, tentaram e conseguiram, contornando a África. o primeiro carregamento que eles conseguiram trazer gerou um lucro de mil por cento. Mil por cento. Mil por cento foi seis mil por cento. Mas foi um lucro muito grande. Foi um lucro muito grande que eles tiveram. Então, nesse contexto, em busca dessas riquezas, como eu falei, ninguém veio para as Américas, essa conversa veio quando era estudante, o pessoal falava que os portugueses vieram para as Américas para catequizar os índios. Não foi, pessoal, não foi. Vieram em busca de riquezas. De riquezas. Tanto que, quando os portugueses aqui chegaram, levaram para o Brasil, desmataram, vieram à procura de ouro, estabeleceram plantações de cana-de-açúcar para ter uma especiaria. Qual era? Cana-de-açúcar. O açúcar. Então, eram as riquezas. Eles estavam em busca de riquezas. Certo? Metais preciosos. Aí você me fala, professor, mas e a Igreja Católica? A Igreja também não estava envolvida nessa empreitada? Estava. Mas qual o interesse da Igreja? Aumentar o seu poder. Aumentar o número de fiéis. Porque se ela convertesse os habitantes da América, os povos originários, da América ao catolicismo, ela teria um número maior de fiéis. E, com isso, ela compensaria as perdas que ela teve com a reforma protestante, que estava, que ocorreu e estava ocorrendo na Europa. Entendem? Então, eles vieram nessa expansão marítimo comercial em busca de riquezas. enriquecer-se, produzir riquezas. Era o início do capitalismo. O início. O capitalismo, ele só vai se consolidar com a revolução industrial. Mas já era o início do modo de produção capitalista, pessoal. Então, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.